A tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar Veja porque o poder pode ressuscitar Levante a sua voz, diga Reste Cante querido Eu quero de volta o que é meu Saia-me E corte o azeite em amor Restitui Leva-me Leva-me as águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu não sei quantos aqui precisam que...